Olá! Tá um 2 de janeiro quente pra caralho! Engraçado porque amanheceu chovendo... Quer dizer, porque amanheceu chovendo e agora de tarde o tempo abriu, tá quente pra porra! E eu fiquei feliz quando eu vi a chuva porque eu pensei Pô, legal, vai ser um dia fresquinho, mas não. E eu quero acabar esse vídeo logo porque eu tô com o ventilador desligado e com a janela fechada E eu tô cozinhando dentro do meu quarto. É... Bom, sei lá, o ano virou, ieee! Feliz 2018! Eu tinha gravado um vídeo de retrospectiva pra postar no penúltimo ou último dia do ano Mas eu achei que o vídeo ficou bosta e eu só ignorei a existência dele e não postei. É assim que eu gravo vídeos, mas eles não chegam na internet. E por isso que eu não posso ficar muito tempo editando um vídeo Ou, no caso dos meus vlogs, eu não posso editar eles, ponto. E eu tava especificamente ansioso naquele vídeo Por uma razão estúpida, porque eu moro numa república, né, então mudou uma menina nova pra cá E ela tava em casa na hora que eu tava gravando e eu fiquei me sentindo retardado Porque tipo, cara, você está gravando um vídeo pro YouTube Não que seja retardado gravar um vídeo pro YouTube, mas eu, naquele momento, estava me sentindo retardado Que não necessariamente é condizente com o que eu acredito Vocês me dão licença, mas eu vou tomar uma água aqui porque tá foda E eu também acabei de chegar da rua, que eu tive que ir na papelaria comprar umas coisas pra desenhar, enfim E então eu tô meio, eu tô mais esbaforido do que eu estaria se eu só tivesse em casa Enfim, é... Eu tô com muitas ideias de vídeo pra gravar Cada vez que eu tenho uma ideia de um vídeo pra gravar, eu anoto no meu sketchbook E se eu for... Entre... Entre desenhos de gente suicida e tal, se eu for anotar as ideias que tem aqui de vídeo, eu tenho... Seis Um desses seis vídeos que eu anotei ideia aqui era a retrospectiva Que eu gravei, mas não foi pro ar e não irá, ponto Depois que eu gravei o vídeo, eu acabei concluindo que, tipo, não tinha acontecido nada assim de tão interessante É... Que valesse um vídeo, entendeu? Coisas interessantes aconteceram na minha vida, óbvio Só que assim... Coisas interessantes em... Em esferas que não cabe colocar aqui Ou porque eu teria que explicar coisas muito longas e demoradas E eu não sou muito bom em resumir histórias da minha vida Ou que envolvem outras pessoas e... Enfim... Aí sai da esfera da minha intimidade e passa a fazer parte da intimidade alheia E aí, né... A intimidade alheia é uma coisa com a qual a gente prefere não mexer Enfim... O ano já virou muito louco, né? Do... O pinto do Temer tá caindo O que... Eu não vou dizer que é bom Mas eu também não vou dizer que é ruim Eu acabei de notar que tem um negócio na fechadura da porta do meu quarto O que é meio merda Porque... Bom... Enfim... Foda-se Quando eu digo um negócio na fechadura, eu quero dizer que assim Dentro da fechadura tem alguma coisa bloqueando a fechadura, entendeu? Então... A vida é estranha, né? Já dizia o nome daquele jogo Que é um jogo meio merda, inclusive Falei, hein? É um jogo que eu choro sempre que eu vejo ele Mas ele é meio merda Enfim... Ah... Que vida louca, não? Beleza, é isso Ad... Ademais? Eu... Quero gravar um vídeo no futuro próximo Sobre essa treta que tá acontecendo do Logan Paul Que se você não sabe É um vlogger muito famoso dos Estados Unidos Porque ele fez... Ele fez um vídeo meio merda aí Muito problemático E enfim... E agora a galera tá exigindo a cabeça dele como prêmio Mas eu não vou entrar em detalhes sobre o que eu penso Porque eu não quero opinar com pressa Eu quero pensar com calma Enfim... Sobre o assunto Mas enfim... Eu não quero opinar com pressa Enfim... Acho que é isso Pra um primeiro vídeo do ano Eu não tenho muita coisa pra dizer Bom... O ano começou ontem, né? Então... O que dá pra dizer do meu ano até agora Nesse longo período de 36 horas do ano É... Dá pra dizer que eu tive uma... Uma das maiores ressacas da minha vida Fácil Aliás, que ressaca Eu achei que eu ia morrer Mas... Tô aqui, vivão, filme forte Levei umas... Quinze horas pra me recuperar da ressaca Mas eu tô aqui Fico forte E... É isso, mano Beleza, é isso A gente se vê num próximo vídeo Obrigado por ter visto o vídeo até aqui E... Eu vou nessa Falou!